Olá pessoal, BR-040, passando aqui na lateral do Chifrudo, ficou curioso? Não é um corno não, não é um bicho não, é um monumento que tem aqui, ficou curioso? Dá um clique aí no Chifrudo que você vai encontrar essa imagem. Do lado direito aqui tem um acesso para Santa Maria, que cruzando direto você vai chegar lá, se magiar sempre por fora, você vai chegar em Engenho das Lages, dar acesso para a saída em Engenho das Lages. A gente já começa a chegar aqui nas primeiras, primeiros galpões, fábricas e aqui na entrada de Valparaíso, está logo ali à frente um pouquinho, 6 km ali à frente. E o tempo está abrindo para cá, ainda bem, a gente está na expectativa de ter sol. Esses últimos dias aí a gente queria chuva e fez sol, hoje a gente quer sol e... Vai fazer sol. É, vai fazer sol, mas o tempo é elutante aí. Vamos ver. Só pode falar que pode ver se tiver molhado. É. Os carros brancos aqui na frente, eu com o Padre Júnior, estamos juntos aí, mais uma aventura aí. Virou parceirão da gente aí nos bate e volta por aqui. Tem um bocado de vídeo nosso cruzando essa região aqui e indo para Uberaba, pessoal. Ficou curioso aí, quer conhecer a estrada para Uberaba, pode acessar aí o canal Edilio Andrade que você vai encontrar os registros daqui. Aproveito para agradecer os mais de 8.000, acho que 8.100 inscritos aí, tá? É, 8.100, vai. É, crescendo aos poucos aí, ó. Mais uma mega obra aqui do lado. Gigante, viu? Outro acesso aqui que dá para Santa Maria. Eu vou cortar aqui e abrir um vídeo para cruzar o Valparaíso de ponta a ponta. Quer ver como é que fica? Vai para o próximo vídeo. E aí E aí E aí